Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui em Fala é o Arthur Lírio Gamer e bom gente, tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Sim gente, o vídeo de hoje aqui, né, vai ser um vídeo que eu vou tá explicando pra vocês a nova skin que vai estar chegando no capítulo 13 da Pig. Então galera, deixando aquele like, já se inscreve porque é muito importante. Então, o que você aí está esperando? Bora pro vídeo! E bom né gente, o que eu acho que vai estar chegando no Pig? Vai ser uma skin a ver com o mapa de neve do Pig. Porque vocês sabem né, que o Miniton ele postou lá no Youtube. A jornada continua. Então, o mundo né, do capítulo 13 vai ser de neve. E tipo gente, se a gente procurar no Google, se você procurar no Google, você pesquisa lobo. Você vai ver algumas imagens de lobo nas partes mais frias do mundo. Já que os lobos ficam nas partes mais frias do mundo, por que não vai ser o lobo a próxima skin? E isso faz muito sentido, porque o lobo fica nas partes mais frias do país, né gente? Nas partes mais frias do mundo. Então, com certeza né gente, a próxima skin vai ser o lobo né gente, que vai estar chegando. E eu já vou estar falando isso, o porquê deve estar chegando essa nova skin. Então agora eu vou estar mostrando pra vocês que já volto. Tá gente, a skin que eu estou falando, que vai ser, eu estou aqui ó. Esse jogo aqui é do amigo do Miniton, tá gente? Do dono do Pig, tá? E eu vou estar mostrando qual é a skin que eu estou achando que vai chegar. A gente tem que vir pra cá, mas é aqui ó. Pronto ó, chegamos. Não, chegamos ainda não. Aqui ó gente, achei. É essa skin aqui, olha gente. É essa skin aqui ó, que eu acho que está chegando. Porque essa skin aqui é um lobo né, e o lobo fica nas partes mais frias do mundo né. Então com certeza vai ser esse lobo que vai estar chegando no capítulo 13 de neve. Então galera, foi esse vídeo, espero que tenham gostado.